Olá! Hoje eu vim testar essa caneta aqui, ó, com vocês. Chama-se caneta magnética. Ela promete colar os seus cílios postiços, né, sem cola. Então, você passa o seu delineador e cola os seus cílios em cima. Confesso que eu fiquei bastante atentada a comprar e não resisti, mas eu li alguns comentários, algumas pessoas falando bem, outras pessoas falando que não é bem por aí. Mas, de qualquer forma, confesso que eu já colei um aqui e vim mostrar pra vocês. Primeiro, dei uma camadinha bem de leve em cílios, tá? Máscara mesmo, bem de levinho mesmo, ó. Só pra poder ficar mais durinho os meus cílios, porque é assim que eu gosto, certo? Ah, mas se fosse no normal, eu ia passar a caneta... Eita! Eu ia passar a caneta delineadora antes de passar os cílios, sim. Mas ela não pode secar, então eu fiz isso antes, tá bom? Entendeu? Bom, vou passar. Normal aqui, gente, é claro, né, que você, em casa, vai passar bem mais bonito do que eu estou fazendo aqui. E como eu disse, estou fazendo só como teste. E mais, como eu passei glitter, ele não tá deslizando com facilidade. Mas, ó, ele desliza com facilidade, tá? É só porque eu tô com muito glitter, e aí não dá. Ó, passei bem aqui. Eu tinha puxado um pouquinho aqui, então vamos puxar, né? Pra ver se fica um pouquinho igual. E aí você já tem que pôr os seus cílios, tá? Não pode deixar secar. Deixa eu pegar aqui. Ó, o meu cílios, ele tem a parte branquinha, tá vendo? Não é da cola. Nem passei cola, gente. Ele tem a parte do próprio cílios, do plástico, tá vendo? Gente, eu corto meus cílios, então é só na metade, tá? Eu não coloco ele todo. Ó. Dá pra vocês verem que eu tô colando bem em cima do meu delineado, tá vendo? Então é importante você também colocar mais rente aos cílios do seu delineado, né? Ó, essas partes branquinhas que eu não gosto, porque é dos cílios. Então, normalmente eu pego cílios com base preta. Mas é só pra vocês entenderem que aqui não tem cola, que é dos cílios mesmo. Só estou usando o delineador. E ó, gente, colou. Gente, isso aqui é revolucionário, galera. Tá? Isso aqui é revolucionário. Você dá umas apertadinhas assim, ó. Revolucionário. Eu amei. Gente, ó, esse aqui eu já tinha colado. Ó. Ele fica firme, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra vocês ver. Ó. Olha isso. É claro, né? Vocês vão colar um cílio mais bonito, como eu falei. Ó. Aí vocês vão colando. Tá vendo que aqui deu uma descoladinha? Vocês vão. E aí, nesse aqui eu fiz isso. Eu passei por cima. Porque como eu não gosto dessa parte mais branca, eu tentei disfarçar. E aí eu dei mais uma passadinha por cima. Eita. Mas aí fica a critério de vocês, tá? Passo com bastante atenção. Gruda bem. Porque é maravilhoso, gente. Você não se preocupa mais com esse negócio de cola. Ó, gente. Colou, tá vendo? Ó. Colou. Colou. Esse também tá bem coladinho, ó. Esse aqui, tá vendo? Que mostra tudo, mas não é a cola. Já falei pra vocês, ó. Colou. E quanto mais seca, ó. Claro que eu não vou puxar com tudo, né? Mas tá bem coladinho, ó. Bem firme. Não tem cola nenhuma. Ó. Ó. Tá bem firme, gente. Bem firme mesmo. Amei, gente. Praticidade. E aí o que vocês acharam? Gostei bastante. Eu paguei no Shopee. Na Shopping, Shopee. 10 reais, tá? Mas eu vi que no Shopping também tinha, mas por 22. Então, dava comprar duas e ainda sobrava dinheiro, né? E é isso. Vale muito a pena. Comprei duas de uma vez e não me arrependi. E já quero fazer estoque, né? Sabe desse Deus. Gente. Ó. Ó. Vocês estão entendendo? Ó. Ó. Se não tivesse colado, já tinha voado esses cílios, né? Vocês sabem. Amei. Amei. Vocês gostaram, gente? Me contem. Amei, amei, amei. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.